E aí pessoas, beleza? Maravilha, aqui é a Carlinhos Weigar. Eu espero que essa minha série de vidas esteja ajudando você aí na sua percepção, no seu crescimento musical, tá? Vamos hoje, a gente vai trabalhar aqui a diferença básica, a gente vai perceber e a gente vai entender a diferença que existe entre um acorde maior e um acorde menor. Se a gente pensa da seguinte maneira, o campo harmônico maior, ele possui, no seu modo mais básico, ele possui sete acordes, né? Três são maiores, três são menores e um é o diminuto. Então é muito importante que a gente saiba distinguir o acorde maior do acorde menor, porque a gente já elimina uma grande possibilidade de graus dentro da nossa análise, dentro da nossa percepção. Por exemplo, se eu ouço ali um acorde maior, eu sei que ali provavelmente serão graus um, ou quatro, ou cinco. Se eu ouço um acorde menor, provavelmente ou será o grau dois, ou será o grau três, ou será o grau seis, tá? E o diminuto que forma, a tríade diminuta que forma o grau sete. Então é importante a gente saber isso. Primeiro a parte teórica, depois a parte prática. Isso pode ser, ah, isso aí eu já conheço, isso aí eu já manjo. Tem gente que ainda não, tá? Tem gente que quando a gente chega em termos práticos na faculdade, bate um acorde, pergunta se isso é um acorde maior ou um acorde menor, a pessoa ainda fica em dúvida, tá? E essa dúvida não pode acontecer. Na verdade, a gente que tá melhorando nossa percepção, trabalhando algumas pessoas, trabalhando pra se tornarem músicos, músicos profissionais, essa dúvida não pode acontecer. Você tem que ouvir um acorde e tem que falar. Esse acorde é o tal. Não necessariamente você tem que dizer que ele é sol maior, ou dó maior, ou fá maior, mas você tem que saber dizer que ele é maior, ou menor, ou diminuto, ou aumentado, o que quer que seja. Vou pegar aqui um acorde, por exemplo, aqui o acorde de Mi maior. Toda tríade, ela é formada por três sons, por isso o nome tríade, então a gente tem o som fundamental, a terça e a quinta. O acorde é maior quando a gente tem a terça maior em relação a fundamental. Então, acorde maior. Pra eu transformar esse acorde de Mi maior em Mi menor, o que é que eu preciso fazer? Descer meio tom na terça. Certo? Então, a sonoridade muda bastante, muito embora eu mude apenas a terça, a nota intermediária. Pô, Carlinhos, é isso mesmo? Então, basta eu mudar uma nota pra que tenha essa transformação toda na sonoridade do acorde. Si. Certo? Então, o que acontece? A gente tem acordes maiores, terças maiores, logo no início. Acordes menores, terças menores, logo no início. Acontece que a gente forma, na verdade, quando a gente monta uma tríade, a gente forma duas terças. Uma maior e uma menor. A que chama mais a atenção pra gente é justamente a primeira, que é em relação a fundamental e a terça. A outra, ela acaba ficando um pouco mascarada. Mas isso é papo pra outro vídeo. Existem algumas músicas que são interessantes da gente perceber, porque os compositores, as pessoas que criaram mesmo essas músicas, elas trabalham o acorde maior e o acorde menor. Então, pra gente perceber a diferença de um pro outro, é maravilhoso. Por exemplo, brasileirinho. Ó, eu tô aqui brasileirinho, só maior. Só pra gente perceber. Certo? Então, ele começa com sol maior, muda pra sol menor, depois sol maior novamente. Vai pro quinto grau e volta pro primeiro grau. Então, na verdade, o que é que ele tem? Primeiro grau maior, primeiro grau menor, primeiro grau maior, quinto grau. Pra poder voltar pro primeiro grau. Essa progressão 5-1, ela é muito importante. A gente vai ver aí, com o passar do tempo, que 5-1 é justamente o que caracteriza a música tonal. Certo? Então. Beleza? Então, maior, menor, maior, 5-1. Ok? Pô, Carlinhos, ele faz o 1 maior, depois o 1 menor. É, ele tá brincando ali justamente com a ideia do campo harmônico maior, do campo harmônico menor. É o que a gente chama de empréstimo modal. A gente pega um acorde que não faz parte do nosso campo harmônico maior, mas faz parte do campo harmônico homônimo menor. Então, ó, pegou emprestado ali. É, outra peça. Assim, falou os abatustos. Então. O que é que ele fez aqui? Eu agora tô em dó, né? Então. Quinta. Tônica. Até agora ele não usou terça aqui. Então, não sei se ele tá aqui em dó maior ou dó menor. Ele bate o dózão aqui. Usa a quinta. Usa a fundamental de novo. E aí ele faz. Maior e menor. Esse primeiro aqui, ó. Ele sustenta o acorde menor. Aí os tímpanos. E aí ele retoma a ideia dele. Quinta. Fundamental. Ainda não sei se o acorde é maior ou menor. Aí, ó, o que ele faz. Ele faz menor, maior. Tímpanos de novo. Pra finalizar a ideia dele. Pra andar pra algum lugar, né? Ó o que ele faz. Que progressão é essa, cara? Apareceu o sol aqui. E ó o que ele faz agora. Repete. Ele sustenta muito nessa ideia aqui. Então, só pra entender o que foi que ele fez. Ele fez o menor maior. Depois, de novo, a ideia. E aí, que progressão é essa aqui? Quarto grau. É isso? Ele tava lá no primeiro grau. Brincou com a ideia do menor. E do maior. Primeiro faz. Maior. Menor. Na segunda vez. Menor. Maior. Na terceira vez ele faz. Um quatro. Andando aqui a nota de passagem aí. Que o pessoal pergunta. Pra que serve? Quando é que eu uso isso aqui lá? Pra construir melodia, cara. Pra construir melodia. Se você não tiver notas melódicas. Você não constrói melodia. E agora ele transforma o quarto grau em quarto grau menor. Lindo, né? E ó o que ele faz agora. Primeiro grau. E ó o que ele faz agora. Primeira inversão do quarto grau. Quinto grau. Primeiro grau. Maravilha. Beleza? Então, acordes maiores e menores. São 80% do campo harmônico. Então você precisa dominar isso aí. Você precisa ouvir um acorde. Maior. Menor. Muito embora possa existir inversão. Que às vezes atrapalha um pouco a gente. Mas a ideia básica mesmo é essa. Que a gente consiga trabalhar a nossa percepção. De modo que acordes maiores, menores, diminutos. Os aumentados que aparecem com um pouco menos de frequência. Em alguns tipos de música. Mas que também são muito interessantes. Pra gente criar tensão. Pra depois criar aquela resolução. Esses acordes, eles estejam bem claros no ouvido da gente. Claro que depois a gente acrescenta dissonância. Depois a gente brinca com inversão. Depois a gente vai entender dentro do contexto. Enfim, é um mundo. É um oceano de possibilidades. E que a gente tem sempre coisa a melhorar, a evoluir. É por isso que eu digo. Não para de ouvir nem para de pensar. Porque quando você ouve alguma coisa e você pensa sobre ela. Você está trabalhando a sua percepção musical. E aí você cresce. Beleza. Então se você gostou desse vídeo. Gostou desse canal. Assina. Ajuda a divulgar aí. Porque todo dia eu estou fazendo um vídeo. Tem o outro canal. Que é para a pessoa ter sempre um vídeo por dia. Ajudando o solfejo. No outro canal eu coloco um vídeo por dia. Para a pessoa poder treinar um solfejo. E está bastante gente assistindo e gostando. Muito obrigado. E é isso aí. Vamos em frente. Forte abraço. Até a próxima.